Música O Parlamento Nacional Russo-Governo ato resolve o direito beneficiário reclamante em Sira. Nebeto agora, se doximo sexta básica. Música Durante a intervenção em plenária do Parlamento Nacional, deputado Sira Russo-Governo, li Russo-Ministério Implementador ba Programa Sexta Básica, ato resolve o direito beneficiário reclamante Sira. Nebeto agora, se doximo sexta básica fase 1. Tu e deputado Sira, beneficiário Barak Maksé reclama sirene direito ba Sexta Básica, nebeto governo se doximo resolveto agora, no ia distribuição fase daruak, beneficiário Hirakne continua la simo sirene direito. Também representante povo e o Parlamento Nacional, Russo-Governo, companhia, nebeto responsabiliza ba Distribuição, Programa Nacional Sexta Básica, ato la belehalo discriminação ba Povo. Se la sala se feia aldeia, fomentou a calforçada e a cada sexta base, que não vai fazer essa sangue, não vai fazer essa fonte de nebolo, e até data, e população se não vai, e a lei fomentou, e a lei não vai, e a lei não vai, e a lei não vai, e se feia aldeia, ela foi feia, até data, a rua que era su supermer, a rua, e a lei não vai, 35 famílias. Agora há cinco famílias. E a cada vez, a sexta fase, a gente vai fazer uma coisa que não vai fazer, mas não vai fazer a gente. E se retornar a gente. E se retornar a gente, a gente vai fazer uma coisa que não vai fazer. A gente vai fazer a gente que não vai fazer a gente resolver a gente. A companhia vai fazer a gente, a gente vai fazer a gente. ou se fizer ali a fumar tudo isso que ela vai fazer para a população. E a nossa reclamação de B. Magmaí para os beneficiários de Syrah, para o C. R. Atô Ocatar, Syrah de B. Magsai reclamou em 2021, que a gente tem que fazer o governo, e agora a distribuição de 6º a base da população se tornou o C. R. Atô Ocatar, e agora a gente tem o direito para o C. R. Atô Ocatar, e agora a gente tem o direito para a C. R. Atô Ocatar, e agora a gente tem o direito para o C. R. Atô Ocatar, mas está agora o direito do C. R. Atô Ocatar, no direito da venda são o jovem do C. M. E, que? Existe. Se você tem a distribuição de Convenção de S. R. em agazada, é lá o lugar de uma sala. E agora, você tem o seguro de uma�utar sobre convenção, ouضar do Crado seu C. R stuffo, president Seine para a população, e�itticas servem da confidencie. A maior situação seja oferecida da ребята – então somos os vírus. A questão da Secretaria do Estado de Comunicação Social resistiu a preocupação do deputado Sirenian no serhado do Ministério Compatente. A questão da Sirenian no serhado do Ministério da Deputada Sirenian no serhado do escritório e de atingir o escritório. no Ia Loronça Nulu, fulano dezembro, tina reumrua RONULO Ressin Ida, aprova tango orçamento adicional tokon hat nulu do Ministério do Turismo e Comércio na Industria onde implementa o Programa Nacional Sexta Básica. Ia Programa Sexta Básica faze da Huluk onde implementa iatina reumrua RONULO Ressin Ida, beneficiário sira iat território Timor-Laran Tomac, Hamutuk, milhão Ida Ressin, que se aldeia reumrua atusrua TOLULO Ressin Ida, suku atusat lima nulo Ressin Ida, no Ia Empresa Nasional nebeinvolve Hamutuk atusrua sa nulo Ressin Ida. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.